A missão de hoje é fazer a Roda das Castruídas. A primeira que a gente vai é Babinda, aí depois é Josefine Falls, Zilly Falls, Elinja Falls, Elinja Falls, sei lá, a rota é grande, você dá uma puta volta numa região de floresta, acho que vai ser bonito. Chegamos em Babinda. Na verdade não é uma cachoeira, é só um trecho do rio que é bem calminho, bem amplo. Mas tem pernilongo, borrachudo, sei lá que bicho que é que tem aqui, crocodilo alado, não sei, que é foda. Olha só o tanto de picada. Não sei como não tá coçando, mas tipo, foi feroz. Vai coçar depois, com certeza. E aqui a galera usa mesmo pra vir pra passar o dia. Tem um pessoal lá fazendo aniversário. Numa das tendas aqui tem tipo um aniversáriozinho rolando. E aí tem uma Devil's Pool, né? Devil's Pool, a gente vai ver como é que ela é. Dá uma olhada pra lá. Essa aí, ó, não dá pra entrar. Essa é a Devil's Pool. Tem uns caras ali, pulando, mas aqui diz que não pode entrar. Não tem nem acesso, vocês devem ter pulado aqui, é verdade? Mas dá vontade ali, né? Que puta merda, é legal. Segue o jogo! Vamos à próxima cachoeira. Josephine Falls. Quer dizer, próxima cachoeira não. Essa não foi uma cachoeira. Ó, o próximo ponto. Olha a batida! Número 2 do dia. Número 2 do dia. É legal aqui. Chegar pra caralho. Tem essas pedras assim que fazem uns escorregadores. É uma divertida. É que você vê uma queda e tem tipo uma piscininha, outra queda. E é bem de boa também. Não dá nem medo, né? É, descorregar. O cara é com medo de correr. Então você vende carro, ou se tiver 100, paga essa excursão. Pelo que a gente viu, uns 60 dólares. Eu acho que 60 dólares fazia todo esse projeto das cachoeiras. Fazia em todas as cachoeiras. São umas 5, 4, talvez, não sei exatamente. E aí, de repente, você traz alguma coisa pra comer no meio do caminho. E ó, que boa. Como? O Piscite! O da poltrona! Uma maior descidona aqui, hein? Me veio lembrança de cocorrédia, talvez. Não é fácil não, viu? Aqui vai ser uma vista da terceira esquina, Jatulê. Ah, é, né? Pô, vamos pedir pra natureza fazer isso. Nossa, tá aparecendo o bom. Tá gelado? Muito! Essa cachoeira é a mais bonita do que eu estou acreditando. Pior que já são o quê? Que horas são agora? Uns 4 e meia? Quase 5? Não vai dar tempo pra fazer a última, a cachoeira. A gente não saiu tarde, mas a gente saiu tão cedo, né? A gente ficou umas 2 horas em cada uma. Lá antes, a gente chegou umas 10 horas na primeira, então... É, se a gente tivesse chegado umas 9, 8 e meia, Se a gente tivesse a primeira, eu estaria bem melhor. Chegado às 9, já estava melhor também. Já estava uma horinha a mais. Agora sobe a escada. Bom, viemos pra Zilifalso? Viemos, era muito perto da outra. Tá legal. Encerramos o circuito das Cachoeiras. As ilhas ainda que não dá pra entrar, né? A gente vai colocar na descrição o link do ponte e aí o que vai ver. E amanhã é dia de mergulho. Vamos fazer mergulho com a Diver's Dam. Nosso primeiro mergulho na Grande Barrinha. Valeu por ter assistido o vídeo. E ó, não esquece de deixar um comentário e dar aquele like. E também não esquece de se inscrever no canal, Porque tem muita coisa legal ainda da viagem que a gente quer mostrar. Valeu! E ó, não esquece de se inscrever no canal.